A Palavra de Deus para hoje O Evangelista Mateus, no trecho do Evangelho de hoje, apresenta a seguinte parábola que Jesus contou aos seus discípulos. O Reino dos Céus é como a história do patrão que resolveu contratar trabalhadores para sua vinha. A uns contratou bem de madrugada com o pagamento de uma moeda de prata pelo trabalho de um dia. A outros contratou pelas nove horas, outros pelo meio-dia, outros pelas três horas da tarde, e outros, finalmente, pelas cinco horas da tarde, todos também com o pagamento de uma moeda de prata. Quando chegou o fim do dia, o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Os últimos, ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, pois todos receberam a mesma diária. Então o patrão disse Amigos, eu não fui injusto convosco. Não combinamos uma moeda de prata? Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? No reino dos céus, os critérios não se movem segundo parâmetros terrenos, mas segundo o critério da gratuidade, pois Deus é misericordioso e age por amor. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.